Você quer esse site VoiceMod? Ele é um site com ferramentas de modificação de voz, sendo capaz de modificar a sua voz em tempo real. Onde você consegue utilizar ele em diversos programas e plataformas, como por exemplo, OBS Studio, Discord, Audisit, Live Studio e etc. Assim, conseguindo fazer com que a voz possa soar como uma voz de um monstro. Porém, existe uma inteligência artificial que se destaca de todas as outras funções do site. Pois ela simplesmente consegue converter texto em música. Então, nesse vídeo, nós iremos te mostrar o resultado de uma música que nós criamos totalmente a partir de uma IA. Onde a música foi feita pelo VoiceMod e a letra foi feita pelo ChatGPT. Para acessar o site em questão, primeiro de tudo você terá que abrir seu navegador e pesquisar por VoiceMod. Onde seus primeiros resultados de pesquisa aparecerá o site oficial do VoiceMod. Logo depois de acessar o site, cadastre ou faça login. Para conseguir acessar as diversas ferramentas do site. Então, clicando no ícone superior à direita, acesse Somos Gratuitos. E clique novamente no mesmo ícone e acesse Upload Sound. Vai aparecer duas opções para você. A ferramenta que buscamos é a Transformar Texto em Música. Clique nela e irá aparecer as opções para criarmos nossa música. Você pode editar coisas como o tipo de música, a voz do cantor e inserir uma estrope da letra que geramos pelo ChatGPT. Então, apenas clique em gerar e esse é o resultado final. Se você gostou desse vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. E se você quiser conhecer outras inteligências artificiais, acesse esses vídeos. Tchau! Tchau, 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 tchau. Obrigado.